Ó Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor Ó Senhor, em nome de Jesus, eu recebo essa missão Em nome de Jesus, Senhor Pois meu folho é tua vida E nunca me cansarei Pra sorrir a sua voz É mais doce porque o pé E me tira dessa copa E me leva a vencer Já me foi em remoto Sempre o forte que passou Já me viu a doce, perigo A tua voz Sempre a doce Toda hora que há As espelhas E amar os seios que me dê Eu me sinto tão seguro Quando eu moro como altíssimo Não há vermelho Nem contras E se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que vive de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na força Aquele que mudou Criou Pois a palavra É cura Rescundo Nos partindo Ele crê Aleluia 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 E no lugar que eu dançarei É ouvir a sua voz É mais doce do que o léu E no dia da resta cor Aleluia, aleluia E quem me leva até você Já me convidei Quanto me levou Quanto me levou Pelo sorte que passou Já me levou dos três Quanto me levou Quanto me levou Quanto me levou Quanto me levou Aleluia Quanto me levou Quanto me levou Aleluia 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 E agora está que me equipe no meu coração Que sua palavra é cura Nesse mundo já te libera Que sua palavra é cura Que sua palavra é cura E agora está que me equipe no meu coração Que sua palavra é cura Sinceramente me equipe Você quer dizer que você quer dizer que seu amor es cura No meu coração precisa ter ocorrido